perto da cidade de Glória do Goitá, Gilmar Santos continua acompanhando desde a segunda-feira o caso do serial killer, o Lázaro da Zona da Mata, como está sendo chamado, este homem suspeito de matar duas mulheres lá em Glória. E Gilmar tem informações ao vivo pra gente. Gilmar, as buscas continuam e um dos corpos já foi septado hoje, não é isso? Boa tarde, paixão e todos ouvintes do Pernambuco no ar, justamente como são, tristeza e dor na manhã de hoje aqui em Glória do Goitá, no enterro da agricultora, da jovem agricultora Jaílma Muniz da Silva de 18 anos. A cidade parou, todo mundo corteja com bastante pessoas, carros e motos, que saiu lá do sítio Poeiras, onde ela foi vítima desse alvoz, que teve a prisão decretada pela justiça agora há pouco, não sei se você tem essa informação, mas a justiça já decretou a prisão dele, decretou a prisão desse Edson Cândido, de 36 anos, e a polícia já relacionou a morte da Jaílma e também da Cauane, como sendo ele o principal suspeito de ter matado as duas, né? Nessa forma bárbara. A informação que a gente traz agora, Bacão, é que a investigação continua, a perseguição, a caçada, a este assassino, o serial killer, continua, inclusive, agora há pouco teve uma movimentação bastante, assistência aqui em Glória, viaturas da polícia, inclusive, policiais de Caruaru estão aqui, delegados também, todo o policial dando apoio, e tiveram a informação de um local possível de onde ele estaria. Mas daí a polícia não deu maiores informações e as viaturas saíram em alta velocidade, inclusive com as sirenes ligadas. Então, acreditamos que hoje, ainda, ele possa ser preso, né? E a gente trazer um alento, assim, para a população de Glória, principalmente da zona rural, que estão apavorados com essa situação bastante. Ô, Gilmar, as pessoas aí, os moradores de Glória, pelo movimento, você acredita que esse sujeito possa estar por aí ainda, ou você acha que ele já deu linha na pipa, como diz a linguagem? Vamos pular. Bastante, pode repetir que cortou. Eu pergunto o seguinte, você acredita na possibilidade de o Edson estar nesta região ainda, ou você acha que ele já deve ter saído da cidade de Glória? Eu acredito que ele esteja aqui, porque os moradores de lá, desde o primeiro dia, estão monitorando 24 horas, estradas, caminhos, e acreditamos, uma vez que ontem ele agrediu um agricultor, ele entrou em luta corporal com essa dificuldade. Então, como lá a mata é muito densa, é muito fechada, o mato é muito grande, então é uma região muito acidentada, então é possível, sim, eu particularmente acredito que ele esteja ali naquela área, naquela região bastante. A última vez que ele foi visto foi ontem pela manhã, não é? Isso, a última vez que ele foi visto foi ontem, que agrediu esse agricultor, né, entrado em luta corporal, e ele está armado com facão, né, com os celulares dele, da vítima, e a informação que eu tive agora aqui do policial civil, do comissário de polícia, é de que ele já foi preso por crime de estupro, roubo e outros mais aqui, que o comissário falou aqui, o pessoal da imprensa, uma pessoa bastante perigosa, e foi perguntado a ele se esse Edson estaria tendo ajuda de alguma pessoa, e foi descartado até o presente momento, porém, a polícia também trabalha com essa hipótese, mas até o momento ele informou que não. Agora, veja, ele já foi condenado por estupro e roubo, o que é que esse cara estava fazendo solto, né? É uma coisa séria. Pois é, a informação que tivemos é que a justiça aí de Vitória de Santo Antão foi quem soltou, né? Eu acho que se fez bonzinho na cadeia, fez aquele atenuante da pena, né? Passou aquele... Sabe, é a justiça, né? São as leis, a gente pode nem acusar, sim, a justiça, mas assim, as leis. As leis, é verdade. Então, muitos, assim, se puxa, né, Bastão? É verdade. É, Gilmar, pra lhe liberar, é só pra gente concluir aqui, então, quem foi septar hoje foi a Jailma, que foi morta na segunda, estuprada e morta pelo criminoso. A ex-namorada dele, que foi encontrada ontem, ainda não foi septada, não é? Não, a informação que tive é que o corpo dela só vai ser liberado na próxima sexta-feira pelo Instituto de Medicina Legal do Recife. É um drama terrível. Gilmar, neste momento você está onde? Na delegacia? Não, eu estou aqui na praça, de eventos, aqui de Glória do Goitá. A gente está aqui e muita gente aqui também, os moradores todos tensos, assim, consternados, né? Então, a gente espera que hoje ele possa ser preso, Bastão. Gilmar Santos, bom trabalho aí, a gente vai mantendo contato e a qualquer momento você volta, tá bom? Tá certo, Bastão. Disponha. Portanto, a participação de Gilmar Santos, direto de Glória do Goitá.